Na agenda de futuro 2023 de hoje, três temas foram apontados como prioridade pelo reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Raul Palácio. São eles, flexibilização do regime de recuperação fiscal, autonomia das universidades e a redução das desigualdades no Estado com a participação ativa das universidades. De que forma a UEMP pode contribuir nesse debate? A UEMP contribui nesse debate de várias formas. A primeira delas é representando o interior do Estado. São Gonçalo para cá, a gente tem todo o levantamento, o mapeamento, toda a interação das necessidades que a gente tem da nossa região e, como tal, a população não reconhece que isso é fundamental. Entendeu? Então, a UEMP, dentro da parte da educação, está claro, ou seja, oferecendo curso, oferecendo melhorias dentro disso, na aplicabilidade dos nossos resultados da ciência. Esse é um defeito que, às vezes, a academia tem. A gente tem prateleira cheia de resultados, mas a gente não consegue implementar esse resultado. Então, nós temos que trabalhar para que esse resultado que nós temos, outra semente, a produção de árvore, muda mais rápido, a produção industrial, melhoramento dentro da produção industrial, destravar algum processo burocrático, ajudar na administração. São coisas que, em todas essas áreas, que a UEMP consegue atuar. Vem atuando, estamos fazendo, mas por aquele motivo que eu já tinha falado, muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Entendeu? Então, assim, é um processo onde a comunidade também tem que nos conhecer, a universidade já nos reconhece, a comunidade nos reconhece, mas ainda falta da gente também ter esse espírito de poder chegar e aplicar tudo aquilo. Temos avançado, mas certamente falta muito. Temos muito produto dentro da nossa prateleira que nos são colocados. Nós estamos agora interagindo com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, venho hoje, para ter uma reunião com a gente, para a gente colocar esses produtos que nós temos para levar para frente, entende? Como é que a gente pôs, a partir de políticas públicas, seja no município, seja no Estado, colocar esses produtos a serviço da população, entende? Produção de peixe, por exemplo, não tem um sistema para produção de peixes em regiões fechadas, não precisa ter um tanque, um camponês, uma pessoa do campo, porque tem um espaço de terreno, tem um sistema para poder dividir na produção de peixe e tem uma renda mensal, com a produção de peixe, algo em torno de R$ 2.500 por mês, que é um valor aceitável. Nós temos um sistema dentro da agricultura de produção de diferentes cultivos em áreas pequenas, que dá uma produção, já depois de tirar o todo, o gato, tudo aquilo, de quase R$ 5.000. Então, por que essas coisas que a gente tem, que a gente já sabe que vai dar certo? Por que que isso a gente não consegue implementar? Ou seja, esse é que seria o nosso trabalho, colocar tudo que nós temos hoje para fora e, ao mesmo tempo, ter a quantidade de ouvidos necessário para poder entender o que a sociedade está precisando. Não adianta eu querer fazer aqui um elevador que seja essas coisas, se na região eu não tenho prédios para elevadores. O que adianta é entender isso. A nossa região, por exemplo, ela tem uma alta capacidade de captação de luz solar. Essa é, geograficamente, uma posição privilegiada. Por que que nós não conseguimos produzir a nossa própria placa solar? E com essa placa solar mais barata, a gente conseguir fazer de uma cidade inteira uma cidade totalmente rentável, totalmente economicamente viável e com proteção do meio ambiente. Por que que a gente, ou ecologicamente correta, por que que a gente não consegue fazer a cidade de campo? Por exemplo, imagina toda a cidade de campo, todos os prédios de campo com placas solares da UEMF produzindo energia. Entendeu? Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar grande. E aí, pensando sobre a atuação da UEMF no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa, qual a importância da participação de vocês e do fórum no dia a dia e nesse trabalho de relacionamento com os poderes públicos, municipal, estadual, federal? O fórum foi uma ideia excelente do presidente Siciliano. É realmente assim, é indiscutível a importância do fórum, é importante a gente ter um debate constante do desenvolvimento. Eu tenho visto dentro disso o papel mesmo do presidente em levar o fórum a todas as regiões do Estado, ou seja, não é só limitar o fórum a capital, ou limitar o fórum a baixada, ou limitar o fórum interior. É a todas as capitais, a todos os lugares do Estado e escutando a necessidade que esse Estado tem, tentando ver como é que o fórum consiga destravar, por exemplo, a energia elétrica de um determinado ponto, onde alguém não consegue colocar um equipamento para uma produção maior, porque não tem energia elétrica. Entendeu? Então, ele tem feito também esse papel de interação da universidade, com a sociedade, da empresa, com a sociedade. Então, o fórum não tem se limitado únicamente e exclusivamente à ideia para desenvolver. Ele tem trabalhado também em como destravar problemas que existem dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o fórum é excelente. Então, era um fórum, era necessário, era realmente muito importante. A gente vai ter um fundo agora, com esse fundo, a gente vai ter recurso para poder alavancar projetos específicos de desenvolvimento do próprio, do Estado do Rio de Janeiro. E o fórum foi realmente a partir dele que a gente criou esse fundo. Agora, a participação das universidades, não só da gente, senão da UERJ, dentro desse processo, é fundamental. É fundamental porque a gente forma também a mão de obra para que todos esses investimentos, depois, possam ser realmente colocados. Não adianta abrir uma fábrica se a gente não tem a quantidade de pessoas suficiente para poder trabalhar. E, por outro lado, como é que as universidades conseguem ter? Ou conseguimos ter uma tecnologia que consiga ajudar a implementação de determinadas áreas? Ou seja, como, por exemplo, na produção de leite do Itaúdo, a gente consegue ter uma quantidade, uma eficiência maior dentro desse processo? Como é que a gente consegue, dentro da produção do petróleo, a gente intervir em algumas áreas? Por exemplo, para diminuir a quantidade de CO2 que é colocado no meio ambiente. Então, todas essas áreas de pesquisa, as universidades têm. Então, nós temos o pessoal para poder fazer esse trabalho. E o fórum vem para um pouco que é para chamar a atenção da gente. Ei, pessoal, vamos lá, você está fazendo o quê? E eu acho importante fazer isso. Entendeu? Então, a participação das universidades é fundamental. A gente tem prestigiado, na medida do possível, todas as atividades do fórum em todas as cidades, algumas. Esse mês agora eu não consegui participar porque eu estava fora, estava de férias, mas a gente estávamos juntos em diferentes cidades em que foi feito o fórum, às vezes fisicamente, outras vezes através do sistema online. E, assim, deixar o compromisso da UEF, estar presente e apoiar a ideia do fórum, apoiar todo o processo e poder contar conosco para qualquer área desse movimento onde a UEF possa realmente participar. Professor Raul, muito obrigada por ter participado e aceitado o convite de compor a Agenda de Futuro com as 70 instituições que compõem hoje o fórum permanente. Completou esse ano 19 anos. Muito obrigada. Obrigado a vocês e vamos em frente. E aí